Beleza galerinha, deixa eu acertar aqui minha câmera aqui, acho que tá bom né, nossa, tá um sol também aqui, de rachar, hoje é sexta-feira, são quatro e meia da tarde, que dia que é hoje meu Deus, deixa eu ver aqui Deixa eu passar esses carros aqui, dia 10, 10 de março de 2017 Galera, não sei se você, esse vídeo aqui é um pouco diferente dos vídeos meus, é pra falar sobre um canal aí de um amigo meu, acho que a maioria conhece, porque a maioria que tá no meu canal deve tá no canal dele Também, é o canal do Mivard, ele é caminhoneiro lá nos Estados Unidos, o Mivard, o nome do canal dele é Prestenção Brasil, Prestenção Brasil É fácil de achar E confesso a vocês que eu não sei bem como que aconteceu, o que que aconteceu da história, tive uma conversa meio por cima com ele aí Mas, é, não procurei me interar muito do assunto, muita correria também, mas tô fazendo a minha parte O que acontece é o seguinte, todo mundo aí que, é, se solidariezo, não vou conseguir fazer essa palavra aí Solidariezo, 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 deixa pra lá, vocês entenderam Ele, teve um problema lá, parece que o caminhão dele pegou fogo E a galera resolveu querer ajudar ele Por vários fatores, uma porque o cara já é gente boa Uma porque ele é gente boa Outra porque Sabe aquele programa que a gente fez aí, todos no YouTube Quem acompanha esse pessoal de caminhoneiro aí, deve saber mais ou menos Sobre o que que eu tô falando, né É um negócio que chama-se November Chamber Brasil É alguma coisa, é, que surgiu nos Estados Unidos Que o pessoal deixava de fazer a barba por um certo período, aí um mês E todo o dinheiro que gastasse com, que gastaria no caso, com o creme e a parede de babia Era dado por uma instituição Isso aí repercutiu em vários lugares do mundo E o Mivard, que é o administrador do canal Presta Atenção Brasil Ideou isso, arrecadou em uma quantia, inclusive eu participei Eu também fiz meu depósito E pra ajudar uma instituição de qualidade lá no, se não me engano No Espírito Santo lá Hospital do Câncer lá As pessoas que vêm do interior pra fazer tratamento, coisa e tal E não tem onde ficar, não tem como se manter lá durante o tratamento Esse dinheiro foi, esse dinheiro foi pra lá Não sei a quantia, o quanto foi Não foi o que a gente esperava que fosse, nenhuma grande coisa Porque, é aquela coisa, quando se trata de ajudar os outros O pessoal foge E não foi ele que idealizou essa ideia aí Que eu vou falar posteriormente aí Foi o próprio dos inscritos dele Os pessoal que é fã dele De fazer uma arrecadação pra ajudar ele No canal dele lá na É... A recuperar o caminhão dele, né O Fênix, o meu filho Que ele apertou o caminhão dele Meu filho Fênix, ressurgiu das cinzas, né Ele vai tentar refazer Galera, é meio complexo aí Eu não sei bem, sim, turma Da, da, da Do assunto Eu vou deixar aí na descrição do vídeo A descrição do vídeo, pra quem não sabe É aí onde fica embaixo Porque tem muita gente que só assiste o vídeo E nunca lê a descrição Não sabe do que se trata o assunto Fica, assim Bairando Eu vou deixar o link aí do canal dele Vou deixar o link das propostas dele E ele tem uma surpresa muito grande Se ele for arrumar esse caminhão Pelo que ele me falou Ele vai fazer uma surpresa muito grande Vai ajudar outras pessoas Não a ele Ele tá, assim, muito preocupado com a situação em si Mas o que vai vir futuramente Então ele pretende fazer Tem um projeto muito bom em mente Não sei o que é O pessoal pode entrar lá no canal dele Se explica, se inteirar do assunto E veja lá o que aconteceu Veja os vídeos Como que foi O caminhão dele pegou fogo Tem vídeo do caminhão dele pegando fogo Várias situações ali O pessoal dá uma olhada lá Ver o que foi O que pode estar acontecendo Pra você se inteirar do assunto Bem certinho E ajudar ele, né Porque Se ele for Recuperar O caminhão Parece que ele tem um limite Lá pro alcance E tal Isso lembrando que Mais uma vez Que não foi ideia dele Ele Nem sei o que ele pensou O que ele deixou de pensar Quando aconteceu isso Mas foram ideias Dos próprios inscritos Do canal Que deram essa ideia pra ele Falar Já que Tá, então vamos Vamos ver no que dá É um cara muito honesto Não é um cara picareta Não é um cara que tem Interesses Financeiros Pra si próprio É uma pessoa De índole Boa E eu tenho certeza Que se Alguém for ajudar ele Vai estar ajudando Outras pessoas Gente, coloque uma coisa Na cabeça de vocês Que ajudar é bom O universo absorve Tudo que você faz Pro outro Retorna pra você De forma boa Se você fizer de ruim Vai voltar de ruim Pra você Lembra do seu Olavo? Aquele senhor Que tava com problema Na coluna Caminhoneiro Eu fiz um vídeo Pedindo a vida Mas só operado Conseguiu Foi fazer a cirurgia dele Viu? Tava conversando com ele Esse dia Vai fazer a cirurgia dele Me agradeceu Pela ajuda Então É muito bom isso As coisas Vem pra você Depois E o retorno De alguma forma Que você Faz de bem Pra alguém Ajuda Então Pra vocês Ver bem Como que é a história Se inteirar Bem da história Vai lá no canal dele Tá aí embaixo O link Vou deixar O link As coisas O que aconteceu O que deixou de acontecer Leia bastante E se inteire Do assunto E ver O que aconteceu O que ele tá precisando Como que vai ser Me vale Desculpa aí Se eu não entrei Muito em detalhe Porque Realmente Também Estou fora do assunto Mas Não foi você Que me pediu Foi o pessoal Que pediu Pra mim Que Me fizesse Isso E também Independente De Pedir ou não Eu ia Fazer De qualquer forma Um pedido E eu falei Pra galera Tá bom Então Fica aí Um grande parceiro Um caminhoneiro Daí eu vejo O pessoal Conta O cara tá lá Nos Estados Unidos O cara tá bem Tá rico De jeito Engana-se Não é bem Assim as coisas São Situações Muito diferentes Só quem tá fora Do Brasil Sabe O que a gente passa Esse pessoal Pensa que a gente Tá rico Mas olha Vou dizer uma coisa Pra vocês Não é tudo isso Que vocês veem Não Às vezes A gente só vê Os minutinhos Bonitos Dos vídeos Mas não sabe O que a gente passa Valeu galera Um abraço Valeu Tudo de bom